Porque realmente é muito bom e merece essa vaga. Não há dúvida nenhuma. 16, 225, Lali. E agora, Liana Ciculova, da Tchecoslováquia, tem 18 anos. Segunda do ranking das barras acimétricas. Foi muito boa a série dela. É difícil até para ela. Ela é uma das ginastas mais altas da competição. E aí você vê a dificuldade, o ritmo da série fica um pouquinho diferente. Por isso a seleção natural mesmo do esporte, da estatura menor mesmo das ginastas. Mas ela executou muito bem a série, foi ampla e tudo mais. Agora, a nota de partida que depende de mais dificuldade vai ser menor do que a da chinesa, sem dúvida. Na sequência, a favorita, Luciano. Campeã mundial, campeã europeia, a britânica Elizabeth Whittle. Ela faz os stauders, na verdade, com as pernas carpadas, que normalmente é afastado. E aí um giro de pirueta. O stauder é seguido da pirueta. Um câmbio, né, Kentian? Aí o stauder afastado, que eu havia comentado. Já pegando uma tomada, diferente das mãos. E a saída de duplo mortal grupado, que ela deveria ter os joelhos mais unidos, né? Bem fechadinhos, pra não ser descontada.